Glória a Jesus, vai ser uma força esse menino, vai, glória, é forte aquilo, é forte, é só impressão, glória a Jesus Um homem, um tanque, e uma cama, essa era a cena que acontecia todo dia, aonde? Em Benesna, o dia muda a cena, pois o personagem Nazareno apareceu Agora, era um homem, um tanque, e uma cama, e um filho de Deus, glória a Deus Quem me pergunta, quer explicação... Mas assim disse o Senhor, o paralítico Levanta-te, esquece o tanque, nunca mais, você volta pra cá Mas a cama tu terás, que tá legal Que é pra não esquecer do teu passado, nem também quem te curou Glória a Deus Haha Que é pra não esquecer do teu passado, não esquecer do teu passado Que é pra não esquecer do teu passado, não esquecer do teu passado Que é pra não esquecer do teu passado, não esquecer do teu passado Que é pra não esquecer do teu passado, não esquecer do teu passado Que é pra não esquecer do teu passado, não esquecer do teu passado Que é pra não esquecer do teu passado Que é pra não esquecer do teu passado Que é pra não esquecer do teu passado E aí E aí